Olá Linhares, olá Espírito Santo, em nome do Bom Jornalismo, cá estamos mais uma vez. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O jornalismo pede passagem para nós informarmos o que estão fazendo. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o setor de segurança aqui da nossa cidade e não apenas do entorno da nossa cidade também. É para isso que estamos aqui. E eu quero dizer que a polícia acabou de anunciar uma prisão importante na cidade. Lembra do grupo dos 10 mais procurados? Pois é, caiu mais um. Mostra aí por gentileza. Caiu o Enderson. Este jovem, ele estava em uma das avenidas de Córrego Farias, até que a polícia recebeu informações sobre a estada dele. O que fazia este jovem, chamado Enderson, vulgo Dudu. Dudu foi preso e é colocado pelo 12º Batalhão, e não apenas, hein, pela 16ª Delegacia Regional, como sendo um dos mais procurados de Linhares. A lista tem 10 nomes, agora a lista que tinha 10, aliás, só tem 8 nomes, porque Dudu vai ser levado daqui a pouco para o presídio de Aracruz. Para as forças policiais, a prisão de Dudu representa muito. Ele foi preso com droga. Tem imagem da droga aí? Ah, não tem imagem da droga? Ah, tem, claro que tem. Olha aí, ó. Ele estava com esse dinheiro, de acordo com informações da polícia. É produto também do tráfico de drogas e esses celulares também, onde seguramente o sigilo deve ser quebrado, com quem Dudu conversava. Tudo isso vai aparecer nas investigações da polícia. Portanto, a lista de 10 não é mais de 10. Acabou de ser preso este jovem que poderia estar fazendo muita coisa da vida, mas, de repente, ele foi flagrado no mundo do crime. Agora, eu quero lembrar também que a polícia passou pelo bairro Aviso. Tenho imagens da polícia no bairro Aviso, onde ela estava procurando o quê aí, ó? Limpando o lote? Não. Tirando o mato do lote? Também não. Alguma coisa plantada. O que tem nessa sacola preta? Estava enterrado aí num quintal do puteirão do bairro Aviso. Olha o que que estava enterrado lá, ó. Droga. Mais de um quilo de maconha foi encontrado em um quintal do bairro Aviso. Tudo isso foi possível através de quê? Informações da sociedade. A informação revelou a presença de um menor que foi apreendido. Tinha associação para o tráfico de drogas. Esse aí, ó. E aí, de repente, ele entregou de quem que é a droga. Todos esses detalhes eu vou trazer já, já, aqui no Ronda na TV e também no Ronda da Cidade, no Rádio, onde eu estou sempre de meio-dia, às 13. É assim, então, que começamos. No Rádio ou na TV, a notícia chega até você. E hoje, quem aparecer nas redes sociais lá no 998506060, eu vou anunciar aqui. Então, vá lá, deixe o seu comentário. Tá gostando do programa, amigão? Então, diga lá. Ah, você gostaria que nós abordássemos uma matéria no seu bairro, na sua cidade também? Nós vamos lá, com toda a equipe e eu, pessoalmente, também irei. Então, você pode ir lá para as nossas redes sociais. E eu quero lembrar um detalhe importante, esse de chamar a primeira matéria, é que todo comentário que é feito lá, além do registro aqui na TV, eu também faço no rádio, sempre de 12 às 13, de segunda à sexta. Então, se o seu comentário não foi lido aqui, ele vai ser lido lá no rádio também. Então, a sua opinião é sempre muito importante. Obrigado pelo carinho. A polícia tem passado muito pelo bairro Aviso. E por poucas vezes ela voltou de mãos abanando. Ontem, em mais uma operação, ali pelos lados da rua Acre, no bairro Aviso, a polícia recebeu informações de que tinha droga enterrada em um quintal. E não é que era verdade? Tinha droga lá, tinha um menor que estava ajeitando o negócio, enquanto o dono da casa foi curtir a festa de Caboclo Bernardo. Voltou, mas não encontrou mais a droga e teve que se explicar na delegacia. Eu tenho detalhes desta operação. A matéria, por gentileza, põe no ar. Vem do bairro Aviso o maior resultado policial quando o assunto é apreensão de drogas diversas, entre outros materiais ilícitos. Neste final de semana, não foi diferente. PMs receberam informações da ação de traficantes na rua Goiás. Droga estaria escondida no quintal de uma residência. A própria polícia, em vídeo, falou sobre a denúncia que recebeu. A gente chegou no local aqui da denúncia, realmente complexo, segundo um monte de lixo, vai ter uma lajota, segundo o denunciante, a questão ali do ferro branco. E vamos averiguar aqui, neste instante, para a rapaziada ter noção de como que a polícia militar trabalha. É, realmente parece que vamos alugar mais uma grande apreensão. Não demorou para encontrar o entorpecente. O morador denunciante foi mais além. Na casa onde os policiais estiveram, foi apreendido um menor de idade. Lá, os policiais encontraram, além da droga, outros objetos ilícitos. Nós abertamos o local e conseguimos encontrar fato material ilícito. Um colete balístico, a capa e a placa, bem como uma PT 840. Uma PT 840, ela está raspada aqui, o local da numeração. Pode até ser de alguma força de segurança pública que foi roubada, furtada. E uma grande quantidade aí de munições, né? Uma grande quantidade de munições. Além também aqui de uma espécie de mira laser. Uma espécie de mira laser. O proprietário aí da residência, que é o principal suspeito aí de ser o proprietário desse material, tendo em vista que foi encontrado na residência dele, no quintal dele, foi localizado em regência pelas guarnições que fazem o policiamento em regência e vão ser encaminhados aí para o DPJ para ser lavrado aí o flagrante, né? Contra esse divino. Todo o material apreendido foi levado para a 16ª Delegacia Regional. O dono da casa, que estava curtindo a festa de Caboclo Bernardo, também foi levado para se explicar na delegacia. Em nota, a polícia afirmou que o colete encontrado nesta operação não pertence aos militares locais. As investigações também tentam esclarecer a procedência da arma, que é de uso restrito. Pois é, eu gostaria que retomássemos essa imagem segunda do vídeo, que mostra exatamente a arma, a munição e também o colete. Esse colete aí, ó, não é da polícia militar. Quero deixar isso muito claro. Já foram feitas investigações. Essa é uma informação adicional. Tem gente que acha que eu repito demais o vídeo, que nada. Tem informações adicionais. Olha aí, ó. Não é da polícia militar. Né? E eu fico aqui me perguntando de onde é que essa arma foi roubada. Pelo menos a primeira impressão é que essa arma foi roubada. Agora, você viu que quem a roubou, quem tinha essa arma, quem estava na posse irregular, ilegal dessa arma, não estava bem intencionado não, porque até mira laser tinha. Olha aí, ó. Olha que detalhe importante. É claro que a 16ª delegacia, gente, já recebeu todas essas informações. Tudo isso aí, ó. Já está lá. O dono da casa agora vai ter que se explicar. Mas que história é essa, né? Que história é essa? Ele estava curtindo a festa de Caboclo Bernardo, mas aí foi apreendido um menor ali nas proximidades e foi exatamente o que aconteceu. Houve uma dúvida, né? Essa operação passou pela Rua Goiás e ela foi finalizada na Rua Acre. Então, são as duas ruas, né, dessa operação. A matéria até citou a Rua Goiás, mas, né, a casa me parece que fica na Rua Acre. É isso aí, não é? Foi exatamente no quintal onde a polícia encontrou o material entorpecente. Como é que a polícia encontra esse tipo de coisa? Será que ela tem bola de cristal? É claro que não, gente. É fruto da participação do povo. Aí, com relação às imagens, de posse dessas imagens, eu quero dizer que a população tem ajudado a polícia a conseguir o resultado satisfatório. E não há resultado maior no Estado. A Polícia Militar de Linhares, juntamente com a Polícia Civil, tem conseguido... Aliás, eu coloco aí também a Polícia Rodoviária Federal, né? Tem conseguido o maior resultado em se tratando de Estado. O delegado André Jareta, Walter Barcelos, né? O delegado André, o delegado Rômeo, né? A delegada Suzana também, que sempre tem participado das operações. E aí, o 12º Batalhão da Polícia, com o Coronel Alex, e todos lá que têm feito um excelente trabalho, fundamental, esse tipo de trabalho aí, ó, né? Eu coloco aí o Capitão Fernando também, que sempre tem interagido conosco, dando informações importantes. Um abraço, Capitão Fernando, está lá me acompanhando. Esse é o trabalho que a população quer ver, da polícia. Em outros estados, nós temos visto muita corrupção na polícia. Aqui, não. Aqui na cidade de Linhares, a polícia, ela dá o resultado. Ela mostra o resultado, que é exatamente o que esses policiais estão fazendo. Era um domingo, né? Poderiam estar em casa com a família e coisa e tal, mas não. Foram tirar mais droga de circulação. Pode voltar aqui para mim? Eu quero repetir que a polícia acabou de prender mais um integrante do grupo dos 10 mais procurados da cidade de Linhares. Por gentileza, a foto dele, mais uma vez. Atende pelo apelido de Dudu, né? É o Enderson que atende pelo apelido de Dudu. Ele vai ser levado ainda hoje. Estão tomando o depoimento dele. O dia de hoje, esta segunda-feira, está marcando depoimento. Não tem hora para o Dudu ser levado para o presídio de Aracruz. Ele foi preso enquanto estava em uma das ruas lá de Córrego Farias. Acabou sendo preso lá, depois de que os moradores o identificaram. E aí ligaram para a polícia, dizendo o seguinte, o Dudu está por aqui, está na região. A polícia foi lá e acabou prendendo. Na semana passada, a única mulher desse grupo que foi divulgado, também acabou sendo levada para Colatina. Presídio feminino de Colatina. Gente, daqui a pouco eu vou voltar com o Ronda. Tem um giro policial ainda pela cidade. Muitas foram as prisões e apreensões no final de semana. Eu conto daqui a pouco. Estamos de volta com o Ronda na TV. Me perguntaram agora há pouco nas redes sociais. Ozeias, como é que fica a história das casinhas do bairro Aveso? Já estou até cruzando aqui as mãos para a gente responder. Porque eu não sei. Marcaram tantas vezes para entregar essas casinhas do bairro Aveso, que hoje eu já fico me perguntando o que tem enterrado ali naquela casinha, ou nas casinhas do bairro Aveso, que dão tanto problema assim, gente. Já era para ter entregue? Isso há muito tempo. Isso é lá de 2012 para 2013. O que é isso? É um negócio... Aliás, antes disso, bem antes disso aí. Olha, já estamos pautando, a equipe já está pautada para buscar essa resposta. Porque é necessário que alguém fale alguma coisa. Precisam dar uma satisfação para o povo. As casinhas estão lá. E já deveriam ser entregues. Envolve Caixa Econômica, envolve também a Prefeitura, envolve o Governo Federal. Aí você já viu que não é fácil buscar essa resposta, não. Mas nós vamos atrás dela, nós vamos buscar. Obrigado a você que participou conosco nas redes sociais 998506060. O telefone do WhatsApp do Honda, número do WhatsApp do Honda. Gente, eu vou trazer um giro de notícias, porque teve um carro que saiu arrancando fios lá na João Felipe Calmon. E os moradores não perderam tempo. Foram lá, fotografaram e mandaram. Vou mandar para o Ozeias. E aí eu vou aproveitar e mostrar outras prisões importantes que aconteceram na cidade de Linhares. Vamos lá, giro de notícias voltadas para o setor de segurança. Polícia, põe no ar. Alex Gambarini Queiroz, de 32 anos, foi flagrado andando pelas ruas do bairro Movelar em atitudes suspeitas. Pesa contra ele uma acusação de tentativa de homicídio. Quando a polícia o encontrou, constatou que Alex tinha um mandado de prisão em aberto. Preso, o acusado vai prestar novos depoimentos e depois será transferido para o presídio de Aracruz. Esse caminhão guincho chamou a atenção na Avenida João Felipe Calmon. Com altura acima do permitido, ele saiu arrancando fios, deixando o fornecimento de energia elétrica prejudicado. O motorista não teve sua identidade revelada. Técnicos da empresa EDPS Elça estiveram no centro da cidade de Linhares para reparar o prejuízo. Bruno Rodrigues Porto, de 18 anos, foi mais um na lista de presos do final de semana. Uma vítima de tentativa de homicídio apontou Bruno como dono de uma arma passada para um outro envolvido com o objetivo de cometer homicídio. Ele está na 16ª Delegacia Regional. Desta vez, a Guarda Civil Municipal agiu para prender um homem que vinha cometendo furtos em residências de Linhares. Sem identidade revelada, o acusado foi detido com dinheiro e joias. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já está cuidando do caso. E aí, uma das abordagens que nos sugeriram aqui também fala sobre a utilização das cinquentinhas. Essas motonetas, não é? De 50 cilindradas que ainda são utilizadas livremente por aqui. Havia uma determinação dizendo o seguinte, para pilotar a cinquentinha, você deveria ter habilitação para isso. E já deveria até ter entrado já em vigor, não é? Só que voltaram atrás nesta decisão. Por enquanto, a decisão ficou para ser dada. Aliás, uma outra decisão para ser dada aí com relação a isso. Houve uma certa jurisprudência, alguém recorre, né? Diz que a cinquentinha não é para isso tudo, não precisa ter habilitação. Recorreram. E, por enquanto, ainda não está valendo a determinação para ter habilitação para a cinquentinha. Muito embora eu ache que cinquenta cilindradas, imagine um acidente a cinquenta por hora, né? Com certeza, seguramente, ela vai provocar acidentes também. Tem que estar devidamente colocada na lei de trânsito, sim. Agora, tem que tomar uma decisão coerente, não é? Eu tenho essas informações? Tenho. Então, põe no ar. A lei que obriga os condutores de motos de cinquenta cilindradas a portar autorização para conduzir ciclomotores, a ACC ou a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, mais uma vez sofreu mudanças. E, por conta das alterações, o início da fiscalização que havia começado no dia 1º de junho foi adiado pela terceira vez consecutiva, dois dias depois de a lei entrar em vigor. Um alívio para quem estava preocupado por conduzir sem a documentação específica. Como está surgindo essa lei agora, vai ficar muita gente a pé aí, sem condição de trabalhar, né? E ela te ajuda muito, a motinha? Com certeza. Eles falaram lá que não precisava de carteira. Aí comprei porque não saí. Se fosse precisar de carteira, eu, da minha parte, não ia comprar. Eu prefirava andar a pé logo, porque andava com que precisava de carteira. Não tenho solução de tirar a carteira agora. Desde a primeira vez que a lei entrou em vigor e logo após foi derrubada, donos de revendedoras de motocicletas vêm tendo prejuízos. Nesta loja, aqui em Linhares, foi observada uma queda de 70% nas vendas. Eu creio que 70% das vendas. Não foi só a loja que perdeu, né? O mercado nacional de moto, de ciclomotor, ele perdeu com isso, porque era um filão de mercado que atingia o cidadão de uma renda inferior que tinha como ter a sua independência para a locomoção. Então, essa lei veio diretamente prejudicar o mercado que várias fábricas se instalaram no Brasil, inclusive a Xinerai, com mais de 200 mil metros quadrados de obra, e que hoje vê seu faturamento se moronar. Pela decisão do Denatran, o início da fiscalização foi prorrogado para o dia 3 de novembro. Além disso, a penalidade por conduzir as chamadas cinquentinhas sem habilitação vai aumentar de R$ 574 para R$ 880. A Polícia Militar de Trânsito fala das dificuldades para fiscalizar, já que não tem como apreender as motos em Linhares. Uma abordagem pode ser feita a multa, mas a moto não vai ser apreendida, porque a gente não tem um prático credenciado para a locação desse veículo. Segundo o sargento, até para os donos de autoescolas, a regra ainda é uma incógnita. Está tendo dificuldade as autoescolas, os proprietários, eu me informei com os proprietários, estão com dificuldade, o que vai fazer, como vai ser. Vocês vão ter que adquirir essa moto para fazer, essa cinquenta cilindrada, para fazer a prova na cinquenta cilindrada. Se o aluno vai ter que levar a cinquenta cilindrada dele, está então incógnita ainda para saber o que vai acontecer com a solicitação da CC. Agora é esperar e ver se realmente todos estarão preparados e informados até o dia 3 de novembro, quando a lei entrará em vigor. Agora responda aí você, tem risco ou não tem de acontecer um acidente ou provocar um acidente, uma cinquentinha dessa aí? Então tem que legalizar, tem que colocar na lei de trânsito, ou então você limita onde é que esse pessoal pode andar. Nada contra quem comprou a cinquentinha, mas as autoridades de trânsito, elas precisam andar um pouco mais rápido com essa história aí, tanto para legalizar, como também para determinar aquilo que é lei, o que deve ser obedecido com relação à lei de trânsito. Pelo menos é o que eu penso daqui. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações, eu vou falar sobre a Samarco e o Rio Doce. Será que é todo peixe que está contaminado nesse Rio Doce? Como é que fica isso, hein? Será que já tem alguma análise para identificar isso aí? Daqui a pouco eu vou contar no Ronda. Estamos de volta, Ronda na TV. Agora eu quero falar sobre ambientalistas que estão fazendo um trajeto nesse Rio Doce para identificar um monte de coisa, problemas e mais problemas no Rio Doce. Como se não bastasse, a lama que desceu provocou o principal problema, desceu de Minas Gerais para cá, todo mundo se lembra da história da Samarco. Agora análises estão sendo feitas na água e em peixes do Rio Doce. Sabia que a Manjuba está escapando desse negócio? É, fizeram análises na Manjuba e ela não tem mercúrio, que é um dos metais pesados que foram lançados nesse Rio Doce. Não sei se essa é uma boa notícia, não é? Mas os ambientalistas estão falando através de seminários e encontros para informar a sociedade sobre a realidade do Rio Doce. Põe no ar. Quase sete meses após a maior tragédia ambiental do país, as águas do Rio Doce na Foz, em regência, apresentam um aspecto bem diferente. A cor da água mudou bastante desde a chegada da lama com rejeitos de minério, em novembro do ano passado. O registro foi feito esta semana pelo ambientalista Ernesto Galiotto, que desde a tragédia ambiental tem se dedicado a produzir um documentário e a pesquisar os impactos sofridos pelo Rio Doce. Bom, agora aparentemente por aqui, pelo mínimo, é menos chocante. A água está mais clara, mas lá da metade para cima do rio continua vermelha. Eu acredito até que aqui ela amenizou por motivo de falta de chuva, se tiver mais chuva lá em cima, deve descer mais um pouco a água colorida. Mas já da época, quando houve a tragédia recente, melhorou sensivelmente. Eu acredito muito na natureza. Eu acho que a natureza, por si, ela tenta se recuperar. Ernesto chegou a encomendar por conta própria uma análise em laboratório de várias espécies de peixe capturadas no Rio Doce. O resultado dos exames ainda não ficou pronto. Dentro de dois meses, vamos dar um resultado definitivo dos principais peixes desse Rio Doce, que o pessoal vive perto. A majuba não tem mercúrio, isso pelo menos nós estamos livres. O senhor está dizendo, que é um peixinho muito gostoso. Tomar uma majuba, tomar uma cervejinha é ótimo, né? Agora, nós vamos fazer uma análise de peixe até lá em cima. Vamos até onde existe peixe, né? Eu acredito que depois lá chegando lá em cima não deve ter, existe mais nada. Mas pelo menos no encontro dos rios ainda deve ter. E vamos levar esses outros também, porque agora vamos fazer por terra. Fizemos pelo ar. O aviãozinho está ali, está de plantão. A gente vai por terra, se for necessário, a gente pega, usa e volta, faz tudo de novo. Mas está feito, nós temos um levantamento perfeito. Inventário do Rio Doce. Nos próximos dias, ele e sua equipe irão continuar sobrevoando a região para fazer os últimos registros que devem compor o documentário. Para o ambientalista, a recuperação do Rio Doce depende de uma mudança de atitude de todos nós. Existem N coisas que às vezes castigam o rio. Agora ali foi uma empresa, uma mineradora que deramou esse barro todo e que criou um problema. Mas ele tem que ter as suas margens, as florestas laterais, não injetar esgoto dentro, não jogar plástico. Isso é obrigação de todos os cidadores. O rio é um patrimônio de todos, é a vida de todos nós. Então, por isso que nós todos temos que ter responsabilidade para controlar, para não exagerar. Eu vejo ali pastagem que chega até em cima do rio. E isso, desmorona o baranco depois e essa terra vai para o meio e cria duna e sufoca o rio. É por isso que tem que haver a manutenção de todos, não é apenas uma empresa. Continua nossa torcida para que o Rio Doce seja recuperado o mais rápido possível. Mas nesse momento, pelo menos a Manjuba está escapando, né gente? Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã às 11h30 ao vivo, 19h30 tem Ronda na TV e às 6h30 da manhã. Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí